E mais uma competição em Horizonte, a Escolinha Realizando o Sonho, representando o Pedra Branca mais uma vez, Joranilson. Como é que está os preparativos? É, Bírio, sabemos que vamos enfrentar uma equipe, uma grande equipe no cenário esportivo, não só brasileiro como nacional. Sabemos que o Horizonte vem com uma boa base há muito tempo, está disputando o Campeonato Cearense Sub-17. E nada melhor para esses garotos aí, cara, que saem daqui do município de Pedra Branca para ir representar fora. Eu acho que isso aí é uma satisfação não só para eles, mas para o Joranilson, eu acho que próprio para o prefeito. Os torcedores de Pedra Branca, aqueles que torcem, porque tem muitos meninos aí do sítio também, que os familiares vão ficar em casa torcendo firme e forte. Eu acho que em tudo disso, cara, o projeto Escolinha Realizando o Sonho hoje não está conhecendo só aqui, reconhecido aqui em Pedra Branca, como nacionalmente. Muitas pessoas de fora aí, de São Paulo, muitas pessoas mesmas que estão olhando no Facebook, o crescimento desse projeto. Então, acho que tem que ganhar com isso, não só a Escolinha Realizando o Sonho, mas a população de Pedra Branca. Correr atrás de um sonho e é excelente ter uma pessoa aqui como o Joranilson, que foi um atleta profissional, hoje é um profissional que lapida essas joias daqui da Pedra Branca. E o demais, quero parabenizar ele, o apoio aqui do nosso prefeito Júnior, que tem nos dado total credibilidade e força para poder a gente batalhar. Já está sendo uma, digo Júnior sempre que é uma tarefa árdua, porque a gente pega uma secretaria que a gente está se estruturando, está correndo atrás, está batalhando. Mas eu quero dizer a Joranilson, ao prefeito, a você, Biro, a todos que estão nos assistindo e principalmente a vocês atletas, que no que depender da nossa vontade, da nossa força de vontade, da nossa vontade de trabalhar e de proporcionar a vocês o melhor, vai ser feito com suor, com lágrimas, de todas as formas. A gente vai correr atrás e vai buscar sempre o melhor para vocês, vocês Pedra Branca, vocês atletas daqui do nosso município. E eu devia essa visita aqui, não como prefeito, mas devia como cidadão, como amante do esporte, porque ele está aqui há vários meses. Eu sei das suas dificuldades e ao andar nos campos de Pedra Branca, conversando com os desportistas de Pedra Branca, todos fazem referência ao Joranilson, esse trabalho brilhante dele. Ele também tem o Adriano, tem o Eudo, que também tem as escolinhas, mas ele me passou agora, que tem o Pastor Samuel, ele me passou agora, que tem aproximadamente 80 jovens aqui, que já saíram de Pedra Branca, tem dois já se profissionalizando, é verdade, que é um exemplo para Pedra Branca. Eu que amo esporte, eu aqui em 2013, eu trouxe um pessoal do Ceará para fazer também um peneirão aqui, estive junto dessa garotada. Mas pode ter certeza que dependendo da Domingo, dependendo da Secretaria de Esporte, que estiver ao nosso alcance, a gente está para ajudar e para somar. Quero aqui tirar o chapéu, primeiro, para vocês atletas, que vocês é quem faz a diferença. Porque vocês hoje ganharam de presente o Joranilson, que está aqui, que foi um cara profissional, está aqui porque ama esporte. Quando eu olho no olho de cada um daqui, eles têm admiração por você. Estou aqui apoiando um projeto que eu vejo que tem futuro, um projeto que eu vejo que tem muitos jovens aqui, que pode se tornar profissional. E quero dizer, aqui a você, cita-se parabenizado por todo esportista de Pedra Branca, porque a Pedra Branca ganhou muito com sua vinda. Uma escolinha aqui, quando eu cheguei, vi aqui o treino acontecer, coisa de profissional. Você no meio, dando suas instruções, e a garotada aqui correndo e se esforçando. E eu vi que tem vários jogadores aqui que têm potencial. Mas é como ele falou, qualquer um de vocês que há oportunidade de chegar, não levante a cabeça mais do que ninguém, porque todo mundo é igual. É aproveitar a oportunidade que Deus está dando a cada um de vocês, que pode ter certeza. Se Deus quiser, nós vamos assistir algum jogo no estádio no futuro, pelo seu trabalho aqui em Pedra Branca. E é como eu falei, vamos fazer uma parceria, a parceria do bem, que é uma parceria que nós vamos sair muito fortificados nisso, tanto o esporte, como a Secretaria de Esporte, como a gente gestor, que eu quero vir aqui frequentemente, a partir desse momento. E a cada vez que vocês nos procurarem, a gente está inteiro disposto para conversar. Obrigado. 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 Obrigado.